O Centro de Saúde de Louisiana Celso Nogueira da Silva está de cara nova. O local recebeu nova pintura, ampliações e novos equipamentos, com investimento de R$ 123.400, recursos aplicados pelo governo do estado. A solenidade de reinauguração da reforma aconteceu com a presença de diversas autoridades. O prefeito de Louisiana, Mauro Slongo, destacou o investimento feito na área da saúde. É mais uma conquista importante, mais um momento muito importante para a nossa cidade, para o nosso município, em prol da nossa população. Essa reforma é fruto de trabalho de um conjunto da Secretaria Municipal com o governo do estado. Nossa regional da saúde em Camorão, através do secretário, a gente buscou esse recurso e eles têm nos atendido. Então, nós somos agraciados com isso e a população é que é beneficiada. Então, é uma conquista muito importante para todos nós, para a nossa população, a qual a gente fica feliz também, né? Porque o nosso posto de saúde é reformado, um ambiente aconchegante, né? Para quem vem, a pessoa adoentada que vem aqui, porque precisa de uma consulta. Mas também tem que ter um ambiente tranquilo e gostoso para poder ficar, né? Bom, outros projetos na área da saúde já estão sendo executados, prefeito. Sim, nós temos mais outra ala aqui do Celso Nogueira, né? Que até o final do ano, provavelmente, a gente vai entregar. E a UBS, que também, acredito, até o final do ano, que são próximos aqui do posto de saúde. É, você dá o atendimento, uma qualidade de vida melhor à população, ao doente, vamos dizer, é com espaço físico também. Se você não tem espaço físico, não tem como deslanchar o trabalho. E através dessas inaugurações, que a gente está para vir ainda, tenho certeza que a gente vai conseguir dar uma qualidade melhor no atendimento, né? E até, como eu falei, a fisioterapia, que é um sonho meu, desde que entrei como prefeito, eu falei, vou instalar a fisioterapia e estamos chegando lá. Não está ainda, mas estamos chegando lá. A representante da 11ª Regional de Saúde também esteve presente no evento e falou das salas de apoio bem planejadas, com ambiente agradável para atender toda a demanda. Bom, o Centro de Saúde, como o nome diz, a gente quer que seja um centro de saúde, realmente, né? E para isso ele tem que ter uma certa ambiência. Os ambientes têm que ser agradáveis, têm que ter salas disponíveis, não só para o atendimento médico, que é isso que, geralmente, quando a gente trabalha com doença. Agora, na questão da saúde, são importantes as áreas de apoio, né? Então, precisa ter uma sala de vacina, tem que ter as salas do agente comunitário, a sala do enfermeiro, todos os demais atendimentos para que seja feita, realmente, a prevenção. E isso foi o que o Estado investiu nessa reforma, troca de piso, a troca das aberturas, né? Para que seja um local mais arejado e limpo. O secretário de Saúde, Edson Liss, ao fazer o uso da palavra, falou da melhoria no atendimento aos moradores e os projetos realizados por uma saúde de qualidade. Hoje, nós estamos com uma OBS com qualidade, com tamanho proporcional, e quem ganha é a população. Hoje, nós estamos com os serviços de prevenção, de tratamento, e nós estamos cada vez mais se dedicando, e estamos trazendo, junto com o prefeito, o governo do Estado, uma saúde de qualidade para todos, e que todos tenham orgulho de estar em Lusiana, morando em Lusiana, com uma saúde referência. e que todos tenham orgulho de estar em Lusiana,